Henrique e Juliano, a maior parada do Brasil, liberdade provisória! É o mesmo trabalho, olha aí! Música Olha ele! Ela me matou na unha Disse que eu tava soqueiro, tava soqueiro E porém pra voltar Não me manda embora Estou preso na sua liberação, liberdade provisória Vai ter minha cabeça de volta Não me manda embora Ahhhh Ahhhh É E no meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada vez eu morro sobre a outra panela eu morria de lá E ela tava mais bonita a cada vez de olhar O senhor encantava bater, a lavada dos moradores Histórias da vida! A vida da vida da vida da mulher O senhor tava solteiro, tava solteiro Fora de outra, eu me poreio a matar Não me manda em colar Sou mesmo na sua vida, na sua liberdade provisória A gente me manda sem dar de volta Eu me poreio a matar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, tava solteiro Fora de outra, eu me poreio a matar Não me manda em colar Sou mesmo na sua liberdade, na sua liberdade provisória Vai ter que me acertar de volta Vai ter que me acertar de volta É Henrique Juliano, aqui no Churrascão do Faustão